E a seguir, meus caros amigos, vai estar aqui connosco um grupo maravilhoso da nossa provadeira, lá da Terra dos Açores, onde apresenta a Terra dos Açores. Casa dos Açores, memórias da nossa Terra. Veja bem, hoje traz-lhes as memórias para nós. Portanto, com todos bons, caros amigos, o grupo da Casa dos Açores. There we go, let's go! Fight the bull to a self! Vamos, 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 vamos! Fight the bull to a self! 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 Amém. 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 a não obrigação que está sempre a te ouvir. Parece que quer trabalhar mais ainda. E é com muita honra e prazer o nosso abertoma que é entrar na fotografia com o Edges. Portanto, eu vou com um aplauso para a senhora Maria Dias, para todo o grupo e para a nossa coordenadora do Espírito Santo. Muito obrigado a Edges e assim por mais um outro dia. Portanto, o grupo da Casa do Domínio faça o favor de dirigir-se cá acima o porto. Desculpe, não está ninguém conseguindo pescar, mas estou a chamar. Se fosse possível, agradecer a vossa presença. Senhor João, há quantos anos você toca para a Casa do Domínio, se não se importa? Desde 1983. Sim, meus amigos, desde 1983. Não é muita gente que faz isso. Não é muito. É de agradecer a este senhor trazer o nosso norte de Portugal aqui ao Anupé. é que isto é bonito. Ou não, isto é mais uma companhia. O senhor Paulo. Senhor Paulo, faz favor. Você sabe, é por causa de nunca vir de cá acordei, não? Ah pá, é para a primeira vez. Você não estava nem prazer, ou o que é? Olha, vocês estão vendo o que é que faz o Espírito Santo? Até a gente vê pessoas, a gente quer que nunca nos veem. Isto não é bonito. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Mas vá acompanhar aqui, o senhor John. Todos meus amigos, para os dois, um forte aplauso, por favor. É um grupo sempre com música ao vivo. E mais sequer, é preciso que vocês apoiem. A gente tem que desanimar. A gente tem que fazer tudo de melhor para que essas tradições não acabem. a gente tem que desanimar. There you go. Senhores e senhores, o grupo da Casa do Menio vai atuar para todos vocês com muita alegria e do melhor que podem fazer. Let's go, come on, vamos, come on, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Muito obrigado. Come on, eu quero ver vocês apoiarem isso. Obrigado. E em seguida vão dançar Laranha. Está certo, Mr. John? Força. A chegada. O que você está fazendo? 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 Portanto, a seguir, Vira das Mulheres, dedicada a todas as senhoras aqui no Semão. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Muito obrigado, muito obrigado, isso é cabeloso, isso é uma maravilha. Ei, mas não se esqueça, é que temos agora aqui mais um assuriano, um assuriano aqui a acompanhar o Sr. Marques, o Sr. Braga. O que você está fazendo? 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 a vocês, enfim, é uma maravilha. Muito obrigado.